Música Mistérios da meia noite que voou longe Que você nunca, não sabe nunca Se vai, se fica, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Se apaixonou Aquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia noite que voou longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia noite que voou longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia noite que voou longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor